Olá pessoal, hoje é dia 8 de maio e como devem ter visto eu acabei por publicar o diário de leituras ontem porque eu em poucos dias do início do mês já tinha meia hora. Pronto, eu tenho andado a publicar vídeos muito grandes, às vezes acontecem e é engraçado que eu acabei de gravar alguns vídeos. Foi uma tag, uma opinião e o anúncio da próxima leitura conjunta do Stephen King, mas que só vai sair no final do mês e uma das tags não chega a 30 minutos, mas tem 20 e tal minutos. A opinião do Mrs. Dalloway também não ficou curta, muito pelo contrário. Eu não estou conseguindo fazer vídeos pequenos. O ano passado os vídeos que eu fazia tinham 10 minutos no máximo, 10-15 minutos e eram o mínimo possível editados. Mas pronto, a máquina que eu também tinha também só gravava 10 minutos de cada vez, qualquer coisa assim. Esta máquina que eu agora neste momento estou a usar, dá para gravar até 23 minutos de cada vez, que é uma diferença tão grande. E eu acho que o facto de ter começado a gravar vídeos sentada faz com que eu me sinta confortável e nunca mais me calmo. Mas podem sempre fazer com uma alga que ouvem os meus vídeos como se fosse um podcast. Não importa as vezes o meu nome. Nada de interessante para ver, eu não sei de vez em quando uma capa de livro. De resto sou eu a falar para a câmera. Mais nada. Portanto, se quiserem ouvir-me como podcast, bem-vindos ao podcast A Outra Mafalda. Hoje vamos falar de livros. O que é que eu estou a ler? Eu continuo a ler o... Portanto, continuo a ver dentro da história média. História? Não. História da Terra Média. História Média. Não, a história não é a média. Nem a mediana. A história é boa. Estão a ser muito interessantes. Portanto, como eu vos disse no último vídeo, esta primeira parte do livro tem 500 páginas. E chama-se The Return of the Shadow. E eu já li em dois ou três dias, já li metade. Portanto, já li há a volta de 250 páginas. E com a velocidade que eu estou a ler, penso que será possível terminar o regresso da Sombra brevemente. Pronto. Eu estou com problemas. Neste momento é escolher qual o audiobook que vou ler. Porque quando estou a desenhar, e tenho várias coisas para desenhar neste momento... Eu gosto de estar a ouvir um audiobook. E eu tinha inicialmente pensado ler este, que está aqui, que é aquele livro do Clive Barker que eu já tenho vindo a falar. Mas eu não me estava a apetecer a ouvir aquela história. Eu gosto imenso do narrador, mas aquela história... Não é que seja complexa, porque não é... É silly. A história é muito silly. Algumas partes da história... Ainda não consegui arranjar uma palavra que, para mim, representa o mesmo que silly em português. A palavra que me são bem coisas é pervinha. Mas não é bem pervinha que eu quero dizer. Portanto... Enfim... Tenho também, ainda, o Great Expectations, do Charles Dickens, que eu também estou a ouvir em audiobook. E tenho o livro também ali para cima. Mas não me está a apetecer mil e uma desgraças e... Oh, tragédia, tragédia, tragédia... Eu estou a gostar. Mas não estou no mudo para isso. Também já pensei... O ontem, estava com a imensa vontade de ler mais Nora Roberts. Eu já sei que é um problema. Quando quero ler o Nora Roberts, depois... Quero ler tudo aquilo que a senhora escreveu. Mesmo que sejam releituras. Felizmente... Felizmente, não tenho grandes audiobooks da senhora. E aqueles que me apetecia ler, não tenho mesmo em audiobook. E não me apetece ler em audiobook porque não me apetece ler em audiobook. Portanto, não vou ler. Qual é a próxima hipótese de... Como eu não quero começar nada que não esteja fora da minha TBR. Apesar da probabilidade disso acontecer. Ser sempre muito grande. Eu estou a pensar e pegar no Telling Tales. Que há de ser este livro que está... Está aqui. Que é o segundo livro da série Vera's Temp Hope. Ou qualquer coisa assim nos anos. Que eu nunca me lembro do apelido da senhora. Que é o livro da Anne Cleves que eu tinha começado a ler no início do mês. E que sim, eu para isso tenho um audiobook. Portanto, porque é que eu estou à espera para ler um audiobook, também não sei. Mas é isso que em princípio eu vou começar a ler hoje. E sempre que pegar num livro físico, devia pegar nos manuscritos do Tolkien e ler. E por agora é tudo. E se acontecer, voltar a ter meia hora de vídeo, irei publicar. Quando é que isso vai acontecer, não faço a mínima ideia. Mas vocês depois irão ver. Até o próximo update. Olá pessoal. Mais um update nas minhas leituras. Então, o que é que eu continuo a ler? Bem, basicamente continuo a ler a mesma coisa que estava a ler. Voltei a pegar no Telling Tales da Anne Cleves. E finalmente a nossa querida inspetora Vera já aparece. Aliás, numa parte que eu já tinha lida ela já aparecia. Eu achava que era ela, mas ela não estava identificada que era ela. Finalmente isto começa a avançar para umas coisas interessantes. Olha como é que eu avancei neste livro. Depois eu fui arranjar o audiobook. O que é fantástico porque o audiobook... Se vocês veem a série, a série sabem que as personagens têm o sotaque do norte da Inglaterra. Eu penso que seja escocês. Ligeiramente escocês. Personagens que têm um sotaque mais cerrado que outras. E eu adoro este sotaque. Apesar das vezes na série há por ser muito fácil de perceber. E... O audiobook também é narrado com algum sotaque. que implica que eu não posso ouvi-lo muito depressa. Não posso acelerar muito porque senão torna-se difícil perceber algumas das... das palavras. Mas tirando isso... Está lá a tempo. E eu estou a postar. Já tinha saudades de expressões... muito engraçadas da Vera. porque ela tem a mania de chamar toda a gente pet. Ou... Qualquer coisa love. Imagina... Em vez de chamar o nome... A pessoa pelos nomes está a falar com alguém e... Qualquer coisa love. Qualquer coisa pet. É adorável. É adorável. É adorável. E ela é uma personagem muito sui generis e eu... Yes. Por acaso este eu... Provavelmente este... A história deste livro deve aparecer na série. Porque o primeiro livro aparece que eu lembro-me vagamente. Mas este ainda não está a fazer clique. Eu também tinha um instante que não vi todos os episódios. Portanto é normal que não faça clique. Mas estou a gostar. Já avancei qualquer coisa. Já li umas 100 páginas. O livro tem 400. Portanto estou no bom caminho. O que é que eu continuo a ler? O calhamaço. Tenho um pássaro aqui perto da varanda. Continuo a ler o... A história da terra média de Tolkien. E... Deixa eu ver se não lembro qual é o nome. Portanto continuo a ler o... The Return of the Shadow. Ou o regresso da sombra. Não, estes não estão traduzidos para português. Infelizmente... Já alguém que deveria... Já alguma editora devia pegar nisto. Também não sei se há... Não sei se haveria mercado. Como há mercado para o Senhor dos Aneios. Porque isto... Quer dizer... Isto é... Os manuscritos... Os manuscritos... Que deram... O Senhor dos Aneios e as outras histórias do... Do Tolkien. Portanto também não sei até que ponto. E haverá ser muita gente interessada nisto. Eu estou interessada. Será que há muita gente interessada? Não faço a mínima ideia. Eu estou a gostar bastante. Hoje devo chegar às... 400 páginas. Era muito fixe se chegaste às 400 páginas. Ou melhor... 400 páginas. Ou acabar... O The Return of the Shadow. Mas eu acho que isto já estou a esticar um bocadinho mais. Demais. Porque isto é assim. Parece que são poucas folhas. Quando a pessoa mete assim. Porque estas folhinhas são muito fininhas. É tipo... Folhas de papel bíblia. E então parece que... Que assim... Umas coisinhas assim parece que... Ah isto são só 50 ou 60 páginas. Isto são cento e tal páginas. Mas pronto. Portanto. O The Return of the Shadow. É... Os primeiros manuscritos. E depois está dividido em 3 partes. A primeira fase. A segunda fase. A terceira fase. A primeira fase não tem nada a ver com o... No geral. Não tem nada a ver com o... A Fellowship of the Ring. Portanto. Ter mandado o anel. A versão final. A versão que foi publicada. É bastante diferente. Aliás. Na versão... Nas primeiras versões. Aqueles quase que nem saem ainda do... Do Shire. Chegam até Bree. E a... Portanto. A viagem até... Rivendell. Eu acho que... Só... Só na terceira fase. Da escrita do Senhor dos Anéis. É que finalmente. Finalmente avança na história. Chegam a estar em Rivendell. E saem de Rivendell. E... Vão chegar às minas. São as minhas partes preferidas. Portanto. Eu tenho muitas partes preferidas do Senhor dos Anéis. Mas... Mines of Moria. Casa Doom. É uma das minhas partes preferidas. Portanto. Ah... Já temos novas metas no grupo do... No grupo que está a ler o Senhor dos Anéis. Agora... Ainda no mesmo tema. Mas... A ler mesmo o Senhor dos Anéis. Ah... Penso que agora até dia 15. Sim. Acho que até dia 15. Vamos ler os primeiros 4 capítulos do... Da primeira parte das duas torres. Confuso. Pronto. Cada livro do Senhor dos Anéis está dividido em duas partes. Ah... Portanto... Se eu vos disser que é o livro 3. É a primeira parte... Do segundo livro. Não é nada confuso. Pois... O Tolkien não fazia por menos. Ah... Estou entusiasmada porque... É... É... Uma das minhas partes. Se não... Ah... Não vou dizer... Não vou dizer... Não é a favorita. Eu não tenho uma parte favorita. Eu tenho várias partes favoritas. Ah... Eu gosto muito deste... Deste... Da primeira metade... Do livro das duas torres. Ah... Exatamente porque... Está ligado ao... Ah... Treebeard. Ah... Está ligado... Aos Entes. É a mesma coisa. Não é engraçado. Fangorn. É a mesma coisa. Ah... E... Obviamente também está ligado a... Saruman. E... Isengard. Que eu não sei porque... Acho que são... Dos sítios mais interessantes na Terra Média. Isso. E as Minas de Memória. Ah... Ah... Com tanta coisa interessante dos livros. Essa é a parte que eu acho mais interessante. Pronto. E vou... É uma das coisas que eu vou também ler. Ah... E depois tenho ainda o... A Reader's Companion para acompanhar. E... Estou com muita vontade de continuar aqui a história da Terra Média. E... Sabe aquela TBR fantástica que eu tinha no início do mês? Mas que vai tudo um bocadinho para o... Não é para o galhete, mas... É quase. Mas não há problema. Eu sei que também vou ter... Mais para o final do mês. Vou ter algumas... E depois... Mas se já é em Junho. Vai, não interessa. Ah... Mais para o final do mês vou ter alguma... Pelo menos uma viagem de autocarro. Em que vou aproveitar para... Quando tenho assim viagens em que posso sair ler. Eu gosto de ir buscar livros que estão empreendados. E... Provavelmente aí vai buscar o livro da... Da Anne Tyler. Porque é uma viagem de 45 minutos. Mais metro. Não dá para ler qualquer coisa. Não dá para ler qualquer coisa. E como é daqueles livros que... São bons para ler todos de uma assentada. Só vou guardar esse livro para esta altura. Ou... Se não for esse... Posso sempre levar um livro de contos. Como por exemplo este. Que tem andado dentro da minha mochila. Eu é que não tenho pecado dele. Mas tem andado porque é assim. Isto é super fininho. Às vezes... A pessoa precisa de... De se entreter. Durante algum tempo. E é um bom livro para... Quer dizer... Em termos de escrita. Se calhar não é o melhor de todos. Porque não é uma coisa muito fácil. Às vezes de entrar. Se calhar. Mas pronto. Não faz mal. Para todos os outros livros. Que é a coisa que eu tenho mais para ler. Entretanto. Devo pegar na filha da... Filha da quê? Da profecia. Que o nome irrita-me. Porque é spoiler. É um grande spoiler. Que ele devia estar... Ou no masculino. Para ficarmos na dúvida até o final do livro. Ou... Devia ter um... Ali... A tradução foi mal feita. Não devia ser filha. Pronto. Mas eu não sei se... Se a versão em inglês também é daughter. Olha agora fiquei na dúvida. Bem. Mas não interessa. Que é o terceiro livro de... Seven Waters. Hoje é dia... 10. Certo? Em princípio hoje há... Live. Eu sei que há uma série de pessoas que não o conseguiram acabar de ler. Mas... Em princípio hoje deve ser a live. Não acho que não tenho mais nada a dizer desta vez. Tenho... Pronto. Os livros continuam todos. Aqui. Aqui. Aliás, aqui em baixo é quase tudo. Senhores Anéis. Outros livros que eu quero ler. E aqui para cima. Então... Livros que estão parados há algum tempo. Eu gostava de voltar a pegar no Clive Barker. Mas não me tenho apetecido de ler. Isto acontece-me com alguns livros. Que é... Eu quando estou a lê-los. Porreiro. São fantásticos. Quando eu não os estou a ler. Não me apetece a voltar a eles. E este do Clive Barker. Acho que vai demorar bastante tempo a ler. Portanto, eu não sei se... É onde estando. Quando acabar o... O audiobook do Telling Tales. Da Anne Cleaves. Se não vou pegar é no... Aqui no outro livro que está aqui atrás. Que agora não me esquece do nome. É o livro do Charles Dickens que eu estou a ler. Que é... Great Expectations. Para o qual eu também tenho grande expectations. Já li a primeira parte. Portanto, pelo menos a segunda parte poderia começar a avançar. Mas... Vamos ver. Vamos ver como é que corre. E pronto. Por hoje. Ou pelo menos por agora é tudo. Até breve. Terminei agora a live. Sobre o livro O Filho das Sombras. Da Juliette Merillier. Desta vez fomos menos na live. Eu sei que houve uma série de pessoas que não... Estão a gostar mesmo forte. De que não conseguiram terminar o... A leitura. Podem sempre depois comentar depois. Ou discutir no Goodread de uma aula pela manhã. Era... Todas ficámos com vontade de continuar o livro. Eu e a Viviana já era uma releitura. Portanto, nós sabemos o que é que vai acontecer. E desta vez eu estive um bocadinho mais controlada nos spoilers. Porque isto... E tem um problema que eu tenho. Livros que eu gosto bastante. É fácil. Muito fácil. Cair nos spoilers. Mas desta vez... Esta vez... Cortei. Cortei... Ou fechei uma traca a tempo. E pronto. É isto. O que significa que... Não sei se ainda... Se já é hoje. Mas pelo menos... Nos próximos dias vou começar a ler... A fazer a leitura da... A filha da profecia. Obrigada... Às meninas que... Meninas, senhoras... Não me interessa. Que assistiram... Ao live. E pronto. Vamos continuar... Vamos continuar a ler... A fazer esta leitura de Seven Waters. E... Espero que quem não... Quem não conseguiu... Entretanto... Até eu por este vídeo... Já tinha-me conseguido terminar. E que entretanto me digam... Se estão a gostar do... Do livro ou não. Sim, Olga. Estou a falar contigo. Estás a gostar do livro ou não. E flipa. Se estiveres a ver... Também é contigo. Eu sei que vocês não conseguiram terminar. É normal. O livro é grande. E todos nós temos... Outras coisas para fazer. Para além de ler livros. Mas espero que tenham gostado. Quem conseguiu ler. Ou quem já tenha... Lido anteriormente. Digam-me. Nos comentários... Se gostam ou não. Vou acabar este... Esta parte deste vlog. Porque... Estou num modo de falar e... De falar sobre nada. Portanto... Mais vale. Calar-me. Até ao próximo update. Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira. Dia 11. E... Eu ontem depois da live. Não... Portanto, entretanto já era tarde. Eu não fiz mais nenhum vídeo. Mas tive muitos momentos em que me apeteceu parar. E... Vlogar. Ou fazer um vlog. Em relação ao... Ao livro do Tolkien. Porque houve muitas revelações fantásticas. E agora era preciso que eu me lembrasse delas. Ainda não terminei o livro. Como eu achava que não ia terminar. Olha... Pensar de ler até às 500 páginas. Quando ainda não tinha chegado às 400 era... Estar a abusar um bocadinho. Mas pronto. Cheguei às 415. Portanto, falta-me pouquíssimo. Entretanto, hoje... Deve terminar... O livro. Que faz com que tenha lido... Já 900 páginas. Só este mês. Enfim. Fora as outras coisas que eu ando a ler. Bem... O que é que eu vos queria contar? Do... The Return of the Shadow. Que... O Tolkien andou aqui às voltas com as ideias na cabeça dele. De uma maneira... Que às vezes parece que até ele próprio muitas vezes não se viu para onde é que ia. E isto é interessante porque existem vários autores. Principalmente se vocês verem entrevistas ou... Gostarem de saber como é que os autores escrevem os livros. Existem várias maneiras de escrever. Há autores que gostam de fazer um esquema logo ao início do... Quando começa um livro e à partida já sabem o que é que vai acontecer. Tem outros autores que não. Que vão escrevendo e... Consoante as situações vão aparecendo, a história muda. Ou não. Por exemplo, eu li... Eu ouvi... Semana passada. Uma... Uma talk com a... V.E. Schwab. Do qual eu não li nenhum livro. Mas depois de ouvir a talk fiquei... Com imensa vontade de ler tudo aquilo que ela escreveu. Por acaso foi... Acho que foi a Bárbara. Acho que foi a Bárbara. Já não tenho certeza quem é que partilhou. No grupo que está a ler o Senhor dos Anéis. Partilhou esta talk. Esta talk. Que é absolutamente formal. É sobre... Se eu me recordar depois deixo o link na descrição. Tem a ver com a escrita de fantasia. Tem a ver com... O não haver caminhos... Certos ou errados. Para chegar à fantasia. E para... Uma pessoa se tornar um leitor. Fala sobre... Leituras obrigatórias ou não. Porque... Por exemplo. Havia uma pessoa que achava que o Senhor dos Anéis. Deia ser a leitura obrigatória. E por exemplo. A B.E. Schwab nunca tinha lido. O Senhor dos Anéis. A porta para ela. Para a leitura de fantasia. E mais tarde para a escrita de fantasia. Tinha sido o Harry Potter. E outros livros. Então achei isso extremamente interessante. Também concordo perfeitamente. Não há leituras. Não deve haver leituras obrigatórias. Principalmente quando a pessoa está a ler por prazer. Mas... Acho que deve ser uma escolha da pessoa. Se a pessoa quer ler... Coisas que já são consideradas pelas outras pessoas clássicos. Os Senhores dos Anéis. Eu considero os Senhores dos Anéis um clássico. Da literatura fantástica. Mas também achei muito interessante a maneira dela abordar a fantasia. Porque a fantasia não tem que ser aquilo que o Genres sempre foi. A fantasia pode ir um... Para lá. Do que aquilo que é o canon. E eu acho que isso é muito interessante. E obviamente fiquei com vontade de ler os livros dela. Mas eu estava a falar dela porque... Ela diz nesta talk que a maneira... Ela só começa um livro depois de saber como é que vai ser o final. Ou ela só começa uma série... Ou uma trilogia... Depois de já saber o final. Portanto, ela não começa sem saber o final. Mesmo que depois não saiba como começa ou como é que vai ser o meio. Essa é a parte do processo criativo dela. Mas o final ela já sabe. E eu achei isso interessante porque... Cada autor tem a sua maneira de escrever. E estando a ler um livro. Basicamente aborda a maneira como o Tolkien descreveu o Senhor dos Anéis. Nós vemos vários métodos. Ele usa vários métodos. Ele usava às vezes a parte de fazer um esquema. Daquilo que iria seguir. Mas ele escrevia muitos muitos critos em que... Vai mudando o nome das personagens. Vai mudando a geografia do... Da Terra-média. Essencialmente do Shire. Porque a parte que eu estou a ler ainda não saiu muito do Shire. Vai mudando o nome das personagens. Vai mudando a história das personagens. Por exemplo, um facto que eu também queria partilhar com... Que eu achei interessante e gostava de partilhar com vocês. A personagem do Aragorn não existia ao início. Existia um... Como é que eles lhe chamam? Existia alguém que... Antes do Aragorn e do Strider. Que era o nome porque ele era conhecido em Bree. Mas quem existia era o Trotter. Os nomes são muito parecidos. Strider Trotter. Mas o Trotter era um hobbit. Um hobbit que era um caminhante. Ou seja, era um ranger. Que é muito estranho porque... Nós somos falados na Irmandade do Anel que não há muitos hobbits aventureiros. Ou praticamente não há hobbits aventureiros. E essa personagem que é o hobbit, numa das versões, é suposto ser o Bilbo. Mas que o Frodo não o conhece ao início. Ou digamos o Bingo Baggins. Não o reconhece ao início. Numa outra versão é o Peregrine. Não é o Peregrine Took. É o outro Peregrine. Que era primo também do Bilbo e que tinha sido influenciado pelo Bilbo. E que foi a Mordor. E que era mesmo um hobbit bastante aventureiro. E o que é que ele mais... Era um dos poucos... Era um único hobbit na história dos hobbits que usava sapatos. Porque tinha sido torturado em Mordor. E por isso mesmo... Não podia... Não podia deixar de calçar os sapatos. Só sim estes pequenos detalhes. Que é muito giro ver a maneira como o Tolkien pensava. Porque ele ao mesmo tempo que estava a desenvolver esta personagem. Também estava sempre com a dúvida. Mas os rangers eram homens. Portanto o Trotter não podia ser um ranger. Esta personagem pode continuar a existir. Pode não continuar a existir. Muito, muito interessante. Os amigos do... Do Frodo. Entre a versão final. E todas as outras versões anteriores. Também mudam. Os nomes. A maneira de estar. Por exemplo o personagem do Sam. Sam Kenji. Não existia ao inicio. Uma personagem que só... Só quase nos anos 40. No inicio... Antes dos anos 40 ainda. Em 39, 38, 39. É que o autor inventa. Que é uma personagem tão importante para a história. São assim estes pequenos tais que eu acho que são absolutamente deliciosos. Por exemplo a primeira versão. Ou das primeiras versões do... Do Senhor dos Anéis. E as primeiras versões da Fellowship of the Ring. A Irmandade do Anel. São extremamente cómicas. As personagens são cómicas. O Bingo Baggins é muito mais cómico. Está escrito de uma maneira muito mais leve. Está escrito muito mais como o Hobbit. Estava escrito. Estava não. Está escrito. E depois à medida que a história vai desenvolvendo. O tom vai mudando. Também acho isso muito interessante. Ah! E houve uma altura. Que Fangorn. E o Treebeard. Eram os maus da fita. E em vez de ser o Saruman. Que estava a prender o... O Gandalf. Foi o Treebeard. Mas essa parte por acaso nunca foi muito desenvolvida. E hoje sem perdão. Foi a primeira vez que o Treebeard apareceu no... No Senhor dos Anéis. Foi exatamente assim. Eu acho que já tenho bastante... Já tenho mais meia hora outra vez de vlogs. Não sei se vou esperar pelo... Se vou fazer mais alguns vídeos no fim de semana. Em vez de ter meia hora. Tenho que para aí 40, 50 minutos. Ou se calhar uma hora de vídeo. E esperava por segunda-feira para colocar o vídeo. Ou se vou... Não sei. Vamos ver o que é que eu vou ler mais. Porque eu já agora gostava de terminar... O regresso da sombra. E depois publicava o vlog. Mas assim que vocês estiverem a ver este vídeo. Já sabem. Se houver mais coisas. É porque continuei a gravar. Tchau. Vocês sabem que eu de vez em quando gosto de fazer contas. Apesar de estar sempre a dizer que eu não sou boa com o número. E não sou. Por isso mesmo é que de vez em quando tenho que fazer contas. Que é para... Saber a quantas ano. Parece ridículo, não me parece? É um bocadinho. E estava a fazer contas. Porque no outro dia descobri uma agenda que me tinha sobrado. Do ano passado uma agenda mensal. Da Nets for Paper. Para 2018. E então decidi torná-la na minha... Na minha agenda. Para... Para o canal e para o... Para as minhas leituras. Também estou aqui. Brain fart. Pronto. É esta. Por fora é muito simples. Eu tenho que arranjar uma etiqueta que vou pôr na capa. Para saber o que é que é. Por dentro. Começa assim. E esta é a primeira página. Deste lado tenho o calendário do ano. E do lado esquerdo tenho os vários meses. Em que eu pus... Neste momento são só os projetos que eu participei em cada... Em cada mês. Por exemplo. O janeiro. Está cheio de coisas. Por exemplo. E deste lado. Tudo que está azul. São vídeos. Já publicados. Ou vídeos. Alguns são vídeos que... Por exemplo. No mês de maio. São vídeos que já estão... Prontos para sair. E eu pus-me a fazer contas. E até o momento. Desde o início de janeiro. Até agora o início. Meados de maio. Eu já publiquei mais de 50 vídeos. 50 vídeos. É muita coisa. Por exemplo isto. Isto é o mês de janeiro. Para além dos vídeos que eu publico sempre às terças e às sextas. Que eu tento não falhar. Eu fiz ainda mais vídeos. Por acaso não contei quantas terças e sextas é que já houve. Por acaso podia ter feito isso para ver qual é o rácio de vídeos a mais que eu estou a gravar. Enfim. Se tiverem curiosidade. Isto foi a maneira como eu depois organizei. Isto é TBR que eu tinha feito no início do mês. Aquilo que está marcado a azul são livros que foram lidos ou começados a ler. Se tiveram a cruzinha é porque foram acabados. Se tiverem a maceta é porque os continuei a ler. TBR. E em baixo são os livros extras. Depois do outro lado. Livros com pratos. E depois algumas das estatísticas que eu costumo dizer naquele vídeo. Do wrap up. E aqui em baixo pus também os projetos que participei. Por exemplo em comparação. O mês de fevereiro foi muito mais calmo. Em que eu cumpri a minha TBR e li todos os extras. Ou pelo menos comecei todos os extras. E pronto. Este é o mês em que estamos. Portanto de maio. Isto é que eles já são os vídeos todos que eu já tenho prontos. Isto é TBR e os livros que já estão começados a ler. Por enquanto ainda não há nada no book haul. Porque os livros do book haul de maio. Eu tinha comprado-vos em meados de abril. Estava a espera que eles demorassem o tempo normal a chegar da Inglaterra. Portanto uma a duas semanas. E assim só no final do mês é que chegavam. E pronto. Eram os livros para maio. Mas os correios e o awesome book cercaram-me as voltas de uma maneira fantástica. Portanto ele chegou 3 ou 4 dias depois de ter feito a encomenda. Que não é nada normal. But. Anyway. E pronto. Era isto que eu vos queria mostrar. E pronto. E mostrar a minha surpresa de já ter publicado tantos vídeos este ano. E com isto tudo. Pois. Daqui um bocado já tenho mais um diário de leitura. Para editar.